Olá pessoal, hoje é 22 de setembro de 2021, estou aqui na praça de Condado Norte pessoal, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como que é a noite aqui na praça de Condado Norte, a pracinha, trazer as criançadas aí para brincar um pouquinho, vamos lá? É isso aí, vamos lá, aqui estou com meus quatro netos aqui, tem quatro netos aqui, tem a Gabi, o Caio, o Cauã e a Isabela, olha lá, como que ele está aqui, o Arthur, o Arthur, olha aqui o Arthur, a Gabriela, o Caio ali e o Arthur ali no balanço, está brincando aí, trouxe eles aqui para poder, eles se divertirem aqui um pouquinho hoje, né? O único que está aqui é a música pessoal, desculpa aí pela música, ali tem um barulho aqui da música, mas fazer o que? O pessoal está ali do lado, ali com o carro de som, está aqui a pracinha do Condado Norte, vou mostrar esse vídeo no Facebook, se vocês, eu peço a vocês aí do Facebook e o pessoal que visualizar esse vídeo, para estar indo lá visitar o meu canal lá no YouTube, José Borges 1000, visita lá meu canal, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, conto com vocês aí, conto com essa força de vocês, pessoal, com vocês, o pessoal está falando aqui, eu estou sem saber o que eu estou falando aqui, pessoal, eu conto com a força de todos aí, beleza pessoal? O pessoal estava falando comigo aqui atrás, se eu não estava assim, prestando atenção, o Caio, Gabriela, olha aí o Caio e a Gabriela aí, os primos e o Caio no balanço ali, é o Caio é o Arthur? é o Caio agora, pessoal, vou mostrar para vocês a outra pracinha que tem lá embaixo, vou dar uma pausa aqui, para a gente começar de lá, beleza pessoal? Aqui é a Praça 2, aqui do Condado Norte, 2ª Praça, o pessoal fica aqui à noite, né? então, aqui é bom, o pessoal fica à noite aqui, a igreja aqui, né? e o pessoal ali, é muito... a igreja, o som ali está... muito alto agora eu vou lá na Alta Praça, mostrar para vocês como que é lá, beleza pessoal? eu acho que vai ser outro vídeo, vai ser outro vídeo, vai ser outro vídeo, lá da segunda pracinha eu vou postar outro vídeo separado, beleza? é isso aí pessoal, forte abraço, fiquem todos com Deus, visita o meu canal lá no YouTube, se inscreva lá, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações, deixa comentários também, beleza pessoal? Valeu, forte abraço para todos vocês aí, foda com a força de todos, valeu pessoal! E aí